Gente, eu acabei de ler um sistema novo aqui que eu tô completamente apaixonado e eu queria mostrar ele aqui pra vocês. É esse sistema aqui, Beyond the Wall and Other Adventures. A capa tá em inglês, porém, esse PDF aqui que eu tô, ele já tá em português. Gente, tem tanta coisa legal nesse jogo, tanta coisa que eu... Que pega o meu gosto pessoal, mas que é bom em game design também, que eu teria que fazer um vídeo bem longo pra falar dele. Eu vou dar alguns highlights aqui, mas se vocês quiserem saber mais, comenta aí. Ele é um jogo OSR, Old School Resurgence, que é um estilo de jogo que pega o game design atual, mas retoma um pouco da jogabilidade, da forma de jogar, das primeiras edições do D&D, Fantasia Medieval e tal. Só que sem aquelas complicações de regra que tinha antes. Ele foca em regras simples e histórias interessantes. A gente tem vários estilos desse jogo, mas o Beyond the Wall, ele traz alguns aspectos bem legais, principalmente em criação de personagem e formação do grupo. Você consegue criar campanhas planejadas, jogar aventuras prontas com ele, como os clássicos fantasias medievais, mas ele tem um estilo de jogo sem preparo que é muito bem feito. Ninguém precisa preparar, nem jogadores, nem narrador. Vocês começam a preparar juntos. E tem umas regras, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Você tem pacote de personagens, você pode montar o personagem pra campanha tradicional, que é o guerreiro, o ladino e o mago, né, quem usa magia. Mas tem pacote de personagens que meio que misturam essas coisas. E aí você vai rolar na tabela pra saber coisas da sua infância. Só que uma das coisas mais legais nessa parte que eu achei é que você já junta o seu personagem com outros. Você vai rolar um evento recente que aconteceu antes de começar a história. E o jogador da sua direita, o personagem dele, vai estar envolvido nesse evento. Então, por exemplo, aqui no pacote do herói da aldeia, tem aqui, você encontrou um amor verdadeiro. O amigo à sua direita sabe quem é o seu amor verdadeiro e te ajudou a ganhar a afeição desse amado. Aí vocês juntam, criam, como foi essa história, antes de começar o jogo. E o seu colega, o jogador, o personagem dele ganha mais um de sabedoria. Então, no jogo, na preparação, quando a gente tá criando os personagens, já tem vários estímulos que já juntam o grupo. A ideia do Beyond the Wall é que justamente são pessoas de uma vila e coisas estranhas começam a acontecer além da vila. E aí a gente vai sair pra descobrir o que tá acontecendo e lidar com isso. Que é um estilo de jogo que daí é gosto pessoal. Eu gosto muito, um low magic que éramos pessoas normais até, aos poucos, a gente descobrindo a magia. Já não começa naquele jogo high magic. E pro narrador, você tem pacotes de cenário já. Enquanto os jogadores estão criando na hora ali os personagens, você tá criando o cenário e a aventura. Por exemplo, aqui o pacote de cenário do culto secreto. Então você já tem lista de nomes, o nome da vila, você também tem uma ficha pra criar a vila e o mapa da vila, o histórico do culto, tem tabela dos objetivos do culto, enfim. Tem já tudo pronto. E a gente senta na hora, sem preparação, sem nada pra jogar. Além disso, no livro já tem bestiário, tem uma lista enorme de magias que são divididas em truques, magias e rituais. Mesmo sendo low magic, você tem muita opção de magia. Tem regras pra você criar monstros, criar dragões, criar demônios. Ele já é um livro muito completo. E é isso, é perfeito. Pra quem nunca jogou, meu, vamos sentar e jogar. E pra você criar campanhas longas também, enfim. E aonde eu consegui esse PDF já em português, lindão, pronto? O Beyond the Wall tá em financiamento coletivo pela tri-editora e ele já tá pronto. Então você financiou, ajudou, apoiou, você já recebe agora o PDF em português. E aí tem o tempo depois de impressão, se você pegou o físico. Mas já tá pronto, é só apoiar lá, no valor mínimo você já tem o PDF. Eles já bateram a meta básica há muito tempo, né? Já passou 72% da meta básica. E já tem um monte de meta estendida que vai fazer. Vai sair suplemento específico pra criar as aldeias, locais de lar, lareira. A nobreza tá quase batendo, enfim. Tem muita coisa, tem duas aventuras que já vão sair. Uma do Rafael Beltrame, não sei se sabem quem é. É um dos autores do Old Dragon 2, o maior OSR que a gente tem aqui no Brasil. E outra do Rafael Balbi, que é o cara do Café com Dungeon. Também manja muito, já vai sair duas aventuras prontas deles. Enfim, metas batidas, você já pega o PDF agora. Enfim, aproveita a fantasia medieval, old school, low magic. Mas muito bom pra quem já joga, pra iniciante, pra você que já joga, mas não tem tempo de preparar. E, pô, juntou os amigos, de repente a gente quer fazer uma jogatina. Vou agora viajar, vou encontrar uma galera, talvez já jogue uma primeira ali com ele. Tem progressão de nível das classes de personagem. Enfim, tem tudo, é muito legal. E até o dia aqui de hoje, até amanhã. Até o dia 12 de julho de 2024, você ainda financia, faz apoio com desconto, ganhando mais coisa. Então dá uma olhada lá em catarse.me barra BTW. Beyond the Wall BTW. Vai lá, aproveita, pega com desconto. Muito legal, Beyond the Wall da 3 Editora chegando em português. Já chegou, é só você financiar, você já pega, já tá em português. E aí é só esperar a impressão, mas é isso. Esses financiamentos que já bateram meta, que já estão prontos, vai sair, enfim. Vai nessa, é um jogo que vale muito a pena. O horário de postagem tá horrível aqui, mas eu acabei de ler e eu fiquei louco por esse jogo. Beyond the Wall, tô aqui, ah, preciso jogar, preciso jogar, preciso jogar, preciso jogar.